Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Agora é... Acho que vai ser um vídeo mais curtinho, porque é um vídeo muito óbvio, mas acho que precisa ser falado. Quando você monta um time quase sub-21 pra disputar a competição o que for, pode ser Champions League ou pode ser Campeonato Paranaense, você precisa tomar cuidado com a capacidade mental dos jogadores. Você precisa entender que esses jogadores estão começando uma carreira. Esses jogadores passaram por menos situações que podem gerar erros. Esses jogadores passaram por menos situações que podem gerar cerdos. Então eles vão tentar, vão acertar, vão errar e vão crescer. Quando você bota um time sub-21, você precisa entender que você precisa ter paciência. Fala um time sub-21 que é basicamente a média. Tem jogadores mais velhos, tem jogadores mais novos. Mas é basicamente a média. Você precisa entender que a paciência é necessária. Que não é que um tropeço ou uma atuação não tão boa significa que o time não presta, que os jogadores não prestam. Por exemplo, o que estão fazendo com o Valder. Que é um zagueiro que acho que faz até um bom Campeonato Paranaense. Mas não cria igual o Léo Pereira. Tem menos bola no pé que o Danilo Vozzi. Cada jogador tem suas características. Quando o Bambu começou a jogar sérvio no Campeonato na Copa do Brasil, foi o crescimento dele. Então, óbvio que o jogo do Atlético pede mais um zagueiro construtivo. Mas esse zagueiro que joga mais sério também é muito importante. O Thiago Helena tem a bola no pé, mas quando ele precisa dar umas rumpadas, ele dá e dá muito bem. Então, não adianta você perseguir um jogador específico. Não adianta você seguir, começar a criticar um técnico. Um técnico que começou a perder depois de mais de dez jogos, teve sua primeira derrota, sabe? É um cara que ganhou e ganhou muito bem entre times, por exemplo, como o Grêmio. O Atlético massacrou o Grêmio no passado. Veio de uma partida muito boa contra o Londrina, de um jogo que conseguiu ter domínio das ações durante a maioria do tempo. Tomou um gol de palha individual. O Anderson realmente pegou um pênalti. Mas a parte ofensiva do time foi muito bem. E sem contar que esse técnico estava jogando num campo que o Atlético dificilmente vai pegar na temporada. Um campo de interior do Paraná realmente não é nível Série A de Campeonato Brasileiro, não é nível Copa do Brasil. Jogou sem dois dos seus principais estates, sem ser o melhor jogador e um cara que faz uma função muito importante, que é o Christian, que faz a transição. E também jogou seu Pedrinho, que os dois estão treinando com o time principal. Enfim, era uma partida muito complicada. Ah, mas se ele escalou o Jaderson ali fora de posição, descalou o Jaderson fora de posição tendo o Reginaldo realmente. Mas a questão é, ele imaginava uma situação de começar o jogo com um cara que tem qualidade no passe, de começar um jogo que tem características técnicas possíveis da construção sair bem desde o início. Acho que não é momento para crucificar o Eduardo, ainda tem muito campeonato por aí, são quatro jogos apenas. mas eu separei para a gente ter uma noção também de como foi esse início, a campanha do Paranaense nos últimos dois anos, que foram dois anos de título. Se você pegar 2018, realmente foi uma campanha fora da média, 16 jogos, 10 vitórias, 5 empates, e só perdeu para o Coxa na final. Primeiro jogo, mas depois virou e foi campeão. Aí em 2019, foi uma campanha que também teve suas oscilações. 15 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. E nos quatro primeiros jogos foram duas derrotas, 4 pontos de 12, que o Atlético somou hoje, tem 9. Então, acho que é quase um pedido, tenham calma com esse time, o Atlético vai precisar demais desses jogadores em 2020, são jogadores que vão reforçar certamente o elenco principal, por necessidade, por falta de contratações, ou até por um início de ciclo que o clube vê mesmo. Então, se esses jogadores não pegarem confiança, se esses jogadores não chegarem mais prontos para as principais competições do ano, acho que vai ficar difícil conseguir contar com eles. Então, peguem leve na paleta, peguem leve na... Enfim, nas críticas, porque é um momento de teste, é um momento de tentativa, é um momento de... Enfim, de testar o que pode dar certo, testar o que pode dar errado. A única coisa que não pode, que precisa ser citado nesse jogo, é um jogador que mesmo não escalado, antes gostaria sair criticando o treinador em rede social, isso é sem cabimento. Mas o resto, testes, é o momento, não dá para testar em semifinal de Copa do Brasil, não dá para testar em jogo decisivo fora de casa e Libertadores. Mas no Paraná, tem que fazer mesmo, Eduardo. Testa, se quiser, bota o Paulo Vitor no atacante no gol. Mas entenda que esse teste deu certo ou deu errado. Faça uma avaliação condizente com o desempenho que rolou. Porque foi como eu falei, é o momento para se testar sim e é o momento para a torcida entender e ter paciência com esses testes, com essas improvisações, com essas tentativas, com esses erros. Existe um trauma muito grande pelo Diniz, que botava Bruno Guimarães na zaga, a poceta de lateral, mas Eduardo Barros não é Fernando Diniz, o Fernando fazia isso no Campeonato Brasileiro em Copa do Brasil, o Eduardo está fazendo esse Campeonato Paranaense tentando possibilidades até para reforçar o time principal. Porque se o Jaderson decora ali na lateral esquerda é mais uma opção para o time principal e partindo do pressuposto ainda que a Bine jogou pior ainda contra a União. Isso ninguém fala. Então, teria o Reginaldo, eu até começaria com o Reginaldo que eu gostaria de ver esses jogadores que se destacaram na Copinha tendo mais chances, mas acho que até pelo Furaqués com o Paulo André deu para entender que Jajá, Reginaldo, enfim, Paulo Vítor, Minhote, é para o time do ano que vem. Esses jogadores ainda vão ter mais um ano para amadurecer, para jogar as categorias de base, para jogar mais um Campeonato Paranaense. Então, precisa ter calma, precisa ver, entender razoavelmente o planejamento do clube, porque não é o fim do mundo perder para o Cianorte, longe disso, mas isso é uma situação que gera cuidados para não afetar o poder mental desse time. Porque tem um vídeo do Bruno Fulbica muito legal falando sobre o poder mental. Jogadores não tão bons podem super se destacar com o poder mental. Tem uma entrevista muito legal também do James Milner, logo depois de fazer uma Liga dos Campeões, aquela que o Liverpool foi vice para o Real Madrid, ele falando sobre essa capacidade que ele aprendeu ao longo da carreira que sempre foi um meio campo ok, mas virou líder de assistência em Champions League por essa capacidade de entender limitações, entender desempenho, entender até onde ele podia ir. Então, essa capacidade de poder mental é muito importante para os principais jogadores, Cristiano Ronaldo sempre fala isso, não estou comparando Cristiano Ronaldo, não estou comparando Milner ao time do Atlético, estou falando da importância de poder mental. A capacidade que gosta de cortar trecho e tirar de contexto, dessa vez, não vai cair, mas é isso, não afete o poder mental dessa garotada, as suas relações vão acontecer, o Atlético vai precisar muito desse time sub-23, sub-21, enfim, e realmente é o momento de fazer testes agora, não pode fazer testes em jogos decisivos do time principal, mas agora, Eduardo, fica à vontade.